Fala família JTEC Phone, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo estarei mostrando como você está esquecendo dispositivos que foram conectados no youtube do seu celular então é uma configuração bem simples de você estar realizando e espero que vocês gostem mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele celular para estar contribuindo com a família JTEC Phone bom pessoal, vocês vão vir até aqui em configurações do celular, do dispositivo de vocês logo após isso apertar em dispositivos conectados ver todos e vai aparecer aqueles que o seu celular já conectou alguma vez logo em seguida é só apertar onde vai ter tipo uma configuraçãozinha aqui do aparelho que foi conectado vou apertar nesse aqui e logo em seguida é só apertar esquecer esquecer dispositivo pronto, a partir desse momento já foi removido aquele dispositivo do seu bluetooth então é uma configuração bem simples que você está realizando e que também vai ajudar na questão do consumo da bateria do seu celular então espero ter ajudado vocês como é essa dica aqui no canal e até a próxima e aí e aí e aí